Aum, famosos ITV, melhores momentos do Carnaval de São Paulo 2019 Foto, reprodução, Fábio Tito, G1U Carnaval já acabou, mas muitos momentos ficaram marcados na memória de quem ama essa época do ano. Se você não conseguiu acompanhar os dois dias de desfile do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, fique tranquila. Separámos os melhores momentos do Carnaval 2019 para você curtir tudo de novo e sentir o gostinho da folia. Ao todo, 14 escolas passaram pela Passarela do Samba. A grande vencedora da vez foi a Mancha Verde, que conquistou seu primeiro título de Carnaval. Já para a Vaivai e para a Acadêmicos do Tucuruvi as coisas não foram tão boas e as escolas foram rebaixadas para o Grupo de Acesso. Confira os melhores momentos do Carnaval de São Paulo 2019 Viviana Araújo foi a rainha de bateria da escola vencedora. Mancha Verde, Foto, Brasil News com um enredo sobre guerra africana e tortura que sensibilizou a plateia e os jurados. A escola levou o título para casa pela primeira vez na sua história. Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 com um enredo, A Invenção do Tempo, Uma Odisseia em 65 minutos. Dragões da Real foi a vice-campeã do Carnaval de São Paulo. Foto, Reprodução, Ardilhos Moreira, G1 em uma de Suas alegorias, a escola surpreendeu com um carro de verdade, que saia de um escondrijo para surpreender a arquibancada. Foto, Reprodução, Ardilhos Moreira, G1 Entre os melhores momentos do Carnaval de São Paulo está o desfile da Rosas de Ouro, que falou sobre o povo armênio e sua história. Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 Ellen Roche foi a rainha de bateria pela 13 graus vez na escola, usando com um visual mais e chamativo. Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 A Unidos de Vila Maria homenageou o Peru em seu samba enredo 2019. O título, Nas Asas do Grande Pássaro, O Voo da Vila ao Império do Sol Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 Lívia Andrade foi a rainha de bateria da Império de Casa Verde Foto, Brasil Nilson Escola contou a história do cinema e relembrou filmes, séries e personagens marcantes das telinhas Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 O casal de mestre sala e porta-bandeira emocionou com a caracterização dos personagens de A Bela e a Fera Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 Com o enredo, Brasil Eu quero falar de você, que país é esse? Águia de Ouro também deixou sua marca no Anhembi Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 Homenageando os guerreiros do cotidiano Acadêmicos do Tatuapé entrou na avenida com o enredo marcante Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 Os garis foram uma das escolhas de homenagem da escola Foto, Reprodução, Fábio Tito, G1 A Mucidade Alegre trouxe O enredo, Aia Camaes Águas Sagradas do Sol e da Lua Para o Anhembi Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 Sabrina Sato estreou como mamãe na avenida defendendo a bateria da Gaviões da Fiel Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 A Escola causou polêmica ao promover uma cena de luta entre Jesus e o Diabo Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 A X9 Paulistana homenageou em seu Carnaval 2019 o cantor e compositor Arlindo Cruz Que foi liberado por sua equipe médica a participar do desfile Foto, Brasil Nuz Juju Salimeni foi um dos destaques da escola Foto, Brasil Nuz Olha só o detalhe no cabelo da intérprete da escola Foto, Reprodução, Fábio Tito G1 A Escola de Samba Colorado do Brás encantou a avenida com seus orixás Foto, Reprodução, Marcelo Brendit, G1 Um tom maior escapou por pouco do rebaixamento com o enredo Penso Logo existo, as interrogações do nosso imaginário na busca do inimaginável Foto, Reprodução, Ardiz Moreira G1 A Académicos do Tucuruvi foi uma das escolas rebaixadas no ano de 2019 Com seu enredo, Liberdade, o canto retumbante de um povo heroico Foto, Reprodução, Fábio Tito G1 A Vai Vai, Maior campeã do grupo especial de São Paulo Levou a pior e foi rebaixada pela primeira vez Foto, Reprodução, Fábio Tito G1 O que achou dos melhores momentos do Carnaval 2019 Conte para a gente nos comentários Leia também